Música A animação das crianças na sala de aula começa desde o Bom Dia. Bom dia! Antes de começar a aula, é hora de acordar o corpo e espantar a preguiça. Chocina! Agora, é hora de testar o conhecimento dos pequenos. Quando a professora pergunta o nome dos instrumentos, eles têm a resposta na ponta da língua. Música Depois de acordar o corpo, espantar a preguiça e passar no teste de conhecimento sobre os instrumentos, é a vez de colocar a mão na massa, ou melhor, na cola, e deixar a criatividade falar mais alto na hora de enfeitar o que antes era um coco. O instrumento será usado em uma apresentação dos alunos no final do ano. Esse ano, nós estamos trabalhando com o coco. Eles trazem o coco, a gente encerra o coco, lixa, limpa, pinta, eles personalizam com a carinha deles. E o coco, ele é um instrumento musical, que ele faz parte do ritmo da bandinha. Então, eles vão trabalhar, e aí nós já estamos entrando com o repertório natalino. Agora, é só aguardar a cola secar e terminar de enfeitar. Enquanto isso, eles fazem uma pequena apresentação do que aprenderam nas aulas. Música Ao todo, são atendidas pelo projeto cultural Bandinha Rítmica, 500 crianças dos 12 centros de educação infantil aqui de Três Lagoas. Eles mesmos constroem, através dos materiais recicláveis, eles fazem com timbres diferentes, com instrumentos diferentes também, trabalhando na área da reciclagem do lixo, da conscientização também do meio ambiente. Aqui, eles não aprendem somente a fabricar instrumentos. Também é desenvolvido o lado social e o conhecimento musical. Mas ele significa musicalização rítmica, que é a iniciação musical, que é nessa fase dos três a cinco anos que eles começam a se desenvolver. Com o objetivo, primeiro se divertir, cantar, o desenvolvimento deles socialmente, a coordenação motora, desenvolvimento auditivo, na diferenciação de sons, no conhecimento de instrumentos. As crianças são rápidas em dizer o que aprendem e se gostam da aula. Eu aprendi a fazer musical de música. É, eu só quero fazer coisas bem legais e fazer tudo o que eu tenho que fazer. Tocar. Para a diretora do Centro Educacional, o projeto é muito importante, e ela já notou a melhora dos alunos que participam das aulas da bandinha rítmica. Tudo desenvolveu, a fala deles, o desenvolvimento, a atenção, que é muito grande, o conhecimento dos instrumentos, isso é muito importante. E no meio de tantos sons e belas músicas, a criatividade desses alunos é aflorada, o que faz com que eles busquem inspiração para continuarem com esse projeto. Legenda Adriana Zanotto